Arrumando o carrinho, o mecânico, chegou um cara pra mim de terno, um cara simpático, que era amigo meu, mas eu não vi ele há muitos anos, o Estevam. O Estevam falou, Neuto, rapaz, você tá aqui em Goiânia, você tá ganhando dinheiro. Falei, rapaz, quem ganha dinheiro? Tô na Pindaíba danada aqui, pelo amor de Deus. Não, lambendo em bira. Aí ele pegou e falou assim, eu tenho uma técnica de como ganhar dinheiro. Falei, rapaz, já pensei, nossa senhora, é Deus mandando pra mim. Eu falei, o Estevam, o que que é isso? Você vai lá pra sua casa, eu posso ir lá na sua casa? Falei, rapaz, pode ir. Convido seus vizinhos, que eu vou lá fazer uma palestrinha pra você lá em como ganhar dinheiro. Então, vem. Chegou aqui, pôs uma planilha lá, um negócio lá, escreveu lá. Falou, Neuto, agora você pede a sua mulher pra ir lá na papelaria, comprar um livro pra gente escrever. Ela foi lá, comprou um livrão preto aqui de escritório. Uma bíblia? Não, não era bíblia, não era um livro, meu amigo, que é esse preto. Aí, ele falou assim, agora é o seguinte, eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro. Tudo que você joga pro universo, ele te devolve. Se você joga coisa boa, ele te devolve, te dá em dobro. E é verdade. Se você joga pro universo coisa ruim, aí você vai sempre estar em dificuldade. Então, pensei, porque o universo é o seguinte, o universo faz parte de Deus. Então, quando você joga pro universo, é a divindade te ajudando. Ele vai lá, compra o livro. Ela comprou, trouxe o livro. Falei, agora vocês vão anotar o que vocês querem. O sonho, ele só é realizado quando você faz um propósito, você escreve nele. Falei, então tá. Falei, eu, o que é que nós vamos escrever no livro aqui? Ela falou, vamos escrever aqui, escreveu lá. Querem comprar essa casa, essa casa de aluguel, a gente tá dando coisa nem de pagar aluguel. Ela falou assim, vou escrever aqui. Quero comprar esta casa. Estevam falou assim, anota, adapta. Vai, dois mil, põe aí, dois mil. Aí eu lembrei do carro, na época era o Vecta. Nossa, lindo demais. E aquele carrinho velho meu, eu falei, um dia eu quero comprar um desse aqui. Aí eu falei assim, escreveu lá. Quero comprar um Vecta na garagem. Falei, prata. Novo. Aí eu quero pagar todas as minhas dívidas. A minha é do Tom. Escreveu. Eu quero comprar uma fazenda e pôr mil bois. Escreveu. Pessoal, tem que... Não, pensei. Ah, você tem que pensar, porque a gente não consegue tudo, mas você pensou. Pensei, né? Aí falei assim, Yelza, coloca aí, eu quero ser conhecido no Estado inteiro. Marquinha é o governador. Escreveu lá. Olha o que é, docu. Falei assim, Yelza, eu quero, eu quero que o universo mande pra mim uma pessoa pra ajudar a escrever meu texto. Eu preciso de uma peça teatral pra eu poder mandar pras empresas. Uma coisa bem motivacional. Escreveu. Pra arrebentar. Pra arrebentar. Aí, ela pegou e falou, e agora, o que é que faz com o livro? Aí o estudo falou assim, agora vocês fecham o livro, segurem no livro. Aí eu segurei lá, segurei de cá, fecha o olho e joga pro universo. O universo vai dar tudo o que vocês querem aqui. Falei, uai. Na hora até pensei, menino, será que é verdade? Fechamos. Falei, agora guarda o livro, daqui a uns anos você vai olhar. Aí Yelza pegou o livro, guardou. Rapaz, e aí eu fiquei encabalado com alguém. Falei, rapaz, do céu. Eu vou, vou aprender estranho. Aí joguei pro universo. Falei, não, eu quero que esse alguém venha me ajudar. Quando foi, uma semana depois, no domingo, lembro direitinho como se fosse hoje. Chegou alguém batendo palma. Olha aí. Falei, uai, quem que será? Olhei, era um senhor gordinho. Falei, entra pra cá. Ele entrou. Falei, Nilton, eu sou o Zé Gonçalves. Sou lá de Itapuranga. É filho do lindo orifo. Falei, ah, rapaz, você é o Zé Gonçalves. Lembro de você, você era ministro, você tinha uns 16 anos. Eu lembro de você. Você tinha uma costeleta grande e ela ficou rindo. Falei, gente, mas você lembra de coisa, hein? Eu falei assim, o que você tá comendo na mão aí? Falei, Nilton, isso aqui, isso aqui são fitas de, é umas fitas cassete, tem que ter para fita cassete. Um monte assim. Essas fitas aqui é de neurolinguística. Isso aqui ensina como ganhar dinheiro. Falei, mesmo? Como ganhar dinheiro? Eu pensei, já o universo mandando caro, deve ser. Falei assim, como que é? Falei assim, o meu irmão, ele tava, ele só tinha um posto de gasolina. Eu dei as fitas para ele ler, para ele ler, para se escutar. Você acredita que ele já tem uns quinhos postos? Falei, rapaz do céu, o que eu quero? Eu tô precisando disso aqui. Falei assim, ó, vou te emprestar. Seu filho é amigo do meu filho. E ele falou que você queria um, você queria escrever um texto? Agora você pode escrever o texto. Falei, abracei o cara, falei, gente do céu, agradecei o universo. Que bacana, rapaz. Você aqui. Não, não dei beijo, que era homem, né? Fosse pra mulher, dar um beijinho. Porque quando você quer as coisas, gente, você tem que meter a cara. Não quer, ah, querer que as coisas, não adianta não. Se você ficar esperando Deus mandar para você e você ficar quieto, Deus fala, você é vagabundo. Não é não? Aí, rapaz, eu comecei, pá, 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 e fui aprender. O que que a fita explicava? Explicava, você tem que aprender a trabalhar com o seu subconsciente e com o universo. O subconsciente, tem o consciente, que é aqui, e o subconsciente, que é aqui. O subconsciente grava. Aí você vai gravando e aí começa a comandar a sua vida. Você pensa assim, ah, não, um dia eu não vou ser nada, não. O subconsciente manda, eu sempre falo nisso. Nunca vai ser nada, né? Se você pensasse, um dia eu vou vencer. Programado. Você fica positivo, porque Deus é positivo. E se você for negativo, nada acontece. Você está desconectado. Aí eu falei, eu vou me conectar com Deus, com o universo.